A primeira vacina brasileira contra a dengue está em fase final de testes em 16 centros de saúde. Um deles fica no Rio Grande do Sul. O imunizante foi desenvolvido aqui em São Paulo, pelo Instituto Butantan. Depois de seis anos de pesquisas, a vacina contra a dengue começou a ser aplicada em voluntários no Hospital São Lucas, ligado à PUC do Rio Grande do Sul. 700 pessoas entre 18 e 59 anos participam dos testes em Porto Alegre e Pelotas, no interior do estado. Antes de receber a dose, o voluntário passa por exames para comprovar que nunca foi infectado pelo vírus da dengue. A gente já passou por uma pandemia horrorosa e quanto mais a gente puder ajudar a ciência, melhor. A vacina, criada pelo Instituto Butantan em São Paulo, contém um vírus atenuado que induz a produção de anticorpos contra a doença. A vacina, então, atinge os quatro sorotipos de dengue, 1, 2, 3 e 4, com uma eficácia de praticamente 90%. A vacina é dose única. O participante recebe a dose da vacina e é acompanhado por um ano. A expectativa é que a vacina contra a dengue esteja disponível na rede pública de saúde em 2024, daqui a pouco mais de um ano. A Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou um alerta para o risco de um novo recorde de mortes provocadas pela doença. Este ano, quase mil brasileiros já perderam a vida para a dengue, número só inferior ao registrado em 2015. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, o aumento de casos está relacionado a um conjunto de fatores, entre eles o comportamento cíclico da doença e as mudanças climáticas. É muito difícil você trabalhar com uma doença em que você não consegue eliminar completamente o vetor. O Aedes aegypti, ele chega fácil, mas ele não sai fácil. A orientação fundamental é a de sempre, eliminar os focos de água parada que são os criadouros do mosquito.